Olha, um jovem praticou um assalto numa panificadora na região sul e acabou sendo preso pela polícia militar. Na hora, ele negou o crime, só que câmeras de segurança flagraram a ação desse criminoso. O assalto aconteceu numa panificadora aqui na região sul da cidade, só que o acusado do roubo foi preso em flagrante. Você estava sozinho? Estava tomando água, assistiu o senhor e uma criancinha, eles estão até lá. Se eu quiser, ele vai lá. As imagens que tem na padaria lá que você praticou assalto? Eu saí. Aí, esse ficou lá. Esse quem? O rapaz e a menina, as afronzinhas. Ficaram os clientes, né? Saiu mesmo, praticou assalto e vazou. Ficou a japonesinha e o padeu. Mas você está doidão, hein? Eu estou bêbado, de pinga. Por isso que foi praticar o roubo? Não, tomei água e passou a saca. Só tomou água. Graças a Deus. Quem que deu voz de assalto lá, então? Ele sabe, lá vamos lá. A vítima veio te seguindo, cara, e pedindo apoio à polícia militar. A vítima não, aquele rapaz veio me bater em dois. Falando que fui eu que peguei. Eu não peguei. Se ele lembrar de mim, eu trabalhei com um ex lá na peixaria. Mexeu com peixe. Ele sabe que sou trabalhador. Assaltante você não é, então? Não. Já teve alguma passagem pela polícia? Ô, há muito tempo. Qual o crime? Cinco, cinco, mas há muito tempo. Eu não aguento mais. E agora preso? Não. Qual é o seu nome completo? André do Nascimento Benedito. Vamos lá. Então vamos lá. Ele disse que não praticou nenhum assalto, não. Só que os policiais militares vão levá-lo agora até o estabelecimento comercial. Mas, inclusive, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança como sendo envolvido nesse roubo aqui na zona sul da cidade. O Garcia está negando o crime, mas conversa fiada dele, né? É, conversa fiada aí. A vítima deslocou atrás dele aí, começou a seguir o indivíduo aí. A equipe, juntamente com a viatura 382 e a 227 em apoio, deslocamos e conseguimos encontrar a vítima correndo atrás dele de carro e ele a pé aqui, nas proximidades aqui. Ele chegou até a falar que teria jogado dinheiro num residencial aqui, mas não tinha nada não. É, ele falou que deixou o dinheiro com uma tal de sapatãozinho aí e que ela teria entrado aqui no prédio e o dinheiro estava tudo com ela. E também encontrava-se em posse de uma arma de fogo também. A equipe fez diligências e não conseguiu encontrar nada por enquanto aí. Ou seja, ele negou só pra nós, né? Pra vocês confessar, confessou o crime, né? Exatamente. Conversando, bem conversado com ele ali, ele alegou que foi ele mesmo ali que cometeu o assalto aí. E juntamente com essa tal de sapatãozinho. Tem até imagens da ação dele no estabelecimento comercial? Exatamente. A equipe vai puxar ali depois com o proprietário ali e a vítima, né? E verificar melhor a situação. Ou seja, não tem nem conversa e a atuação em flagrante do rapaz aí. Exatamente. A atuação em flagrante e vamos levar lá. A delegacia vai ficar à disposição do delegado. Ó, o cara é um artista, né? Pra um bêbado, pra um pé de cana, ele tava andando bem, né? Porque ele saiu ligeirão. Você viu que ele saiu no sossego lá do estabelecimento comercial e deu uma gravata na vítima. Você viu que ele chega no comércio e já dá uma gravata e vai arrastando o homem lá e pega o dinheiro. Bêbado? Que bêbado? Vocês pensam num bêbado ligeiro, se ele tivesse mamado mesmo. Tava babando, feito uma vaca velha lá. Você viu? Babando e... Bêbado, bêbado, bêbado. Bêbado uma ova pra praticar o assalto, o cara não tá bêbado não. Tava ligeiro. E se eu te contar onde tava essa grana aí, rapaz, você não vai botar fé, hein? O celular tava no bolso. Mas o dinheiro... Nossa, mais ou menos vocês já tão imaginando, né? O cara colocou o celular quando o policial fez revista, cadê o celular? Agora eu quero o dinheiro. O dinheiro tava... É, lá onde vocês imaginaram mesmo. Por isso que tem uns caras que na cadeia tem apelido de cofrinho. Isso aí é uma agência bancária inteira. Você viu todo mundo bolando o dinheiro que ele tava lá bem onde você tá imaginando? E agora o bebão aí, que dá um de migué que é bêbado, tá preso, autuado em flagrante. Pra um bêbado, o cara tá bom toda a vida, hein? Como tá, né? Andou certinho ali na hora de fugir. Depois, quando tá lá na viatura da Polícia Militar, no Camburão, daí dá um de migué. Pulou. Tomou um desacerto. Parabéns aos policiais militares que agiram rápido e retiraram esse criminoso de circulação. Vamos lá.